Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTV 16 e 20. Hoje é 22 de setembro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. No aplicativo Sorte Play temos a lotinha, você pode apostar de 17 a 23 dezenas das 25 disponíveis, a melhor cotação do mercado, com a credibilidade Sorte Play, sorteios de segunda a sábado a partir de 20 horas. Essa é a lotinha, que pode ser feita no conforto de sua casa, disponível em seu aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.